Oi gente, o vídeo de hoje vai ser aqui na cozinha porque eu decidi fazer um vídeo provando frutas exóticas, diferentes frutas que eu quase nunca como, nunca comi pode ser que pro pessoal do norte, nordeste, seja uma fruta bem comum mas pra mim, aqui no sul de Curitiba, é bem raro eu comer eu pelo menos, e as outras pessoas curitibanas a primeira fruta é a temoia, que na verdade ela já está madura demais ela era verde, clarinha, linda e eu fui passando e passando, e ficou dessa cor, tá super madura eu acabei comendo uma pela primeira vez esses dias, quando minha mãe comprou porque ela queria comer na hora, eu falei, não, vamos guardar pra gravar no vídeo daí eu acabei comendo aquela, e eu achei doce demais vamos ver se é essa, vai ser doce demais também eu não sei como abre, como é que abre uma temoia, corta no meio? é, assim? hum, só que é cheio não precisa arrumar ui, alta molenga passou do ponto, né? nossa, super passou do ponto, eu acho é assim? hum, hum essa tá bem melhor, a gente comeu uma super doce que era impossível de engolir essa tá boa, né? nossa, é super docinha continua sendo doce, mas não tão doce tem simim hum, gostei vou colocar a farelo de aveia que nota mama me dá? é, você tem que tomar uma doção? eu dou nota 10 eu ia falar 5, mas eu vou fazer até 10 nota... nota 9 porque o 10 tem que deixar guardado pra aquela que for perfeita esqueci de falar essa temoia foi 10 reais e quando eu mostrei no stories eu filmei a banca, né? comprei lá no mercado municipal aqui de Curitiba quando eu filmei a banca, tava lá temoia 10 reais pinha 10 reais vocês falaram que tava muito caro tipo, 10 reais cada uma atemoia 10 reais falaram que tá muito caro que na cidade de vocês lá pra cima, né? é tipo quanto? 2,50? ou 10 reais o quilo? era bem baratinho mas aqui tava 10 reais mesmo supermercado eu acho que é mais barato mercado municipal aqui que é muito caro daí são as frutas assim mais selecionadas e tal mas enfim, tava gostoso vocês me falaram pra provar a pinha que é mais gostosa que a temoia como eu achei que era a mesma coisa porque por fora parecia bem igual assim eu comprei a temoia achei que a temoia e a pinha era a mesma coisa mas pelo jeito não é então quando eu achar a pinha de novo eu vou comprar pra gente experimentar eu vou provar essa daqui ela está muito madura acho que eu comprei tudo isso há muito tempo sério, é muito tava tão bonita tava bem bonita e agora tá assim tá mole vamos ver se vai dar pra comer é pitaya pitaya branca uuuu tá bonita por dentro que linda é muito bonita essa fruta eu comi a rosa por dentro eu achei que era a mesma coisa porque o carinha que me vendeu falou que era o mesmo sabor mas vocês me falaram que é um pouco diferente então eu vou provar eu acho que não tá com gosto muito bom porque tá meio velho eu não tinha gostado da rosa porque eu não tinha gosto de nada a gente também não tem gosto de nada vou pôr farinha de aveia tem meio textura de kiwi né alguém já comeu? como é que vocês comem? eu acho que se misturar isso aqui com alguma coisa tipo granola comprei granola hoje eu acho que daí fica bem gostoso é melhor comer assim bem melhor não tem gosto de nada só dá textura eu vou dar nota 3 porque é bonita e só não tem sabor pra mim né minha opinião gente a fruta de hoje é kaki café eu na verdade eu não sei se isso é uma fruta exótica pra vocês eu não conheço muita gente que gosta de kaki esse kaki é muito bom eu vou mostrar porque vai que na sua região kaki é uma fruta exótica né, daí tá valendo mas esse kaki é tipo muito bom eu amo eu não gosto de kaki o gosmento sabe é que lá eu não gosto mas esse aqui ele é durinho ó ele não é gosmento é muito gostosinho e é super docinho é muito, muito bom experimentem kaki café esse na verdade tá gigante até demais mas é muito bom olha ele é parece tipo uma pera bem doce ou uma maçã não é gosmentinho humm muito bom amo gente, hoje vamos experimentar uma fruta cara achei caro isso daqui vem 12 e foi 25 reais mas muitas fofas vocês me falaram no instagram que é gostoso se chama rambutan aproveitar que tem visita em casa vamos ver a reação deles também parece bom e é bonitinho olha é esquisito diferente né diferente estranho como é que como é que como é que como é que nossa é duro ah já vi então quer de colher será que é tipo lixia olha com certeza que é lixia é que nem lixia será é ah conseguiu é tipo lixia é tipo uma uva gigante o que você achou o que você achou não tem gosto de nada parece que é uma coisa o que é que é lixia 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 é mais doce mas o terceiro é lixia o que você achou tadaaa não amarra na boca não tem gosto de nada foi o que tinha tem gostinho obrigado tem um gostinho bem leve hum é bom isso aqui até que é bom é gostoso mas não sei se eu pagaria 25 reais de novo hoje eu vou experimentar a néspera eu nunca comi não sei o que é não sei o gosto nada vamos descascar e descobrir agora mas parece ser uma fruta bem gostosinha e docinha não quero olhar no google pra não me influenciar sabe eu gosto que seja tudo surpresa ixi ela já tá meio passada essa eu comprei ela individual quanto que era acho que 70 reais o quilo ah tem um monte de semente dentro tem um monte de sementinha ali hum 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 ela é meio docinha levemente docinha ó parece pera será que é por isso que se chama néspera parece um pouquinho pera parece maçã também um gosto de maçã olha as sementinhas que eu falei hum gostei gente gostei dessa fruta vou experimentar essa fruta da Tailândia que se chama mango mangostão e o carinha tava explicando que você corta aqui a tampinha daí vai abrir e tem tipo uma estrelinha lá dentro eu achei fofo não é mangostão é então ele falou pra mim mangostinho também mas aqui no google tá escrito mangostão vai ver pode chamar dos dois jeitos o mangostinho é mais bonitinho opa acho que cortei errada ai que fofinho ó achei bonitinho esse eu não entendi direito ainda mas acho que come a parte branca pelo que vi na internet era a fruta favorita da rainha é doce comi é bom deixa eu ver a parte vermelha não posso comer essa parte vermelha sabe como é a parte branca a parte branca é bem gostosa mas a parte vermelha é horrível deixa eu comer aqui pra sair o gosto nossa a parte vermelha é estranha não sei explicar parece um suquinho doce bem gostoso gostou? bom bom? agora experimenta a parte vermelha não ainda estou com fome então eu vou provar a carambola eu sei que um monte de gente já provou carambola ela não é muito exótica é? eu acho exótica nunca provei é muito bonitinho é super aguado né? é bom não sabia que era assim eu achava que era super doce humm 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 gostei gostei Lucas já comeu carambola? não todo mundo já comeu mas eu a fruta que eu vou provar hoje é essa a temoia amarela já provei a temoia aqui e agora vamos provar a amarela eu achei bonitinha como é que faz? cortar ela no meio assim uou humm olha que bonita isso aqui não é a temoia isso aqui é a pitaia tem a rosa e essa é a amarela humm ela é super doce gostosa não doce exagerada ela é docinha nossa amei muito boa essa pitaia parece um suquinho de docinho que é vou experimentar uma outra fruta mas gente eu vou confessar esqueci o nome e ela tá quebrada aqui era uma espécie de maracujá eu acho produzido na Colômbia ela tem casca bem dura nossa bem dura mesmo ai ui parece maracujá nossa que estranho olha granadilha granadila mas acho que fala granadilha ou granadilha é tem que comer a semente então vamos lá ui estranho humm é bem docinho bem mais doce que o maracujá normal que a gente tá acostumado mas eu não gosto muito de comer maracujá tipo a semente como é como será com suco olha essa é uma fruta que tem bastante ferro e vitamina C que ajuda na anemia tem bastante vitaminas do complexo B tem propriedades laxativas ah tem que fazer doce com esses maracujá é não dá pra comer assim puro mesmo provar o suquinho de granadilha ficou bem suave não é docinho bem bem suave mas também não é azedo igual maracujá bom oi gente vou provar a lo de uma fruta agora ai eu tô muito muito mal tô mal da gripe hoje eu acordei bem mal já vou avisando que eu não sei se vai ter vídeos essa semana ontem eu já não gostei hoje é quarta vou tentar postar hoje eu acordei com 38 graus minha cabeça dói não consigo ficar muito perto de uma tela mas eu vou tentar editar esse vídeo e já vou finalizar ele com a última fruta que é o Fisalis eu não sei como é que come é cheio de vitamina C A ferro fósforo e fibras cheio de nutrientes dizem que não é muito bom mas vai vir pra saúde eu acho que é assim mesmo que come ela é inteira olha que azedo hum é gostosinha nossa mas ela é azedinha no começo olha como é que ela é por dentro ela é ela é assim ó é um pouquinho amarga no final um pouquinho azedo tipo um azedo do Kiwi sabe hum é boa eu acho que a casca não se come a casca é meio amarga mas gente é isso vou terminar esse vídeo por aqui eu espero que vocês tenham gostado comenta alguma fruta que vocês amam que ela é exótica tem quem gostou também se gostaram do vídeo e até os próximos um beijinhos tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti